Agora vamos fazer um caso que aconteceu lá na cidade de Tibau. O homem foi preso, estava armado, ameaçou o filho, o adolescente, ameaçou a mulher. O caso foi parado na delegacia após a polícia militar prendê-lo em flagrante. Caso que aconteceu em Tibau e chamou a atenção de uma guarnição da força tática que estava em patrulhamento. Um adolescente, desesperado, começou a pedir ajuda da guarnição, dizendo que o pai dele estava em casa, alterado, com uma arma de fogo, ameaçando ele e a sua mãe. Ao chegar no local, os policiais verificaram que o homem estava embriagado e de posse de uma arma de fogo. Ele foi encaminhado até a polícia civil da cidade de Tibau, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Nós conversamos com o sargento Fretz, comandante da força tática, que conta detalhes dessa ocorrência. A força tática em patrulhamento, lá na cidade de Tibau, se deparou com um adolescente na rua pedindo socorro. E quando abordaram ele, ele informou que o pai dele estava embriagado, com a arma na mão, ameaçando a mãe e a ele mesmo. Então, de imediato, a força tática já foi até o local onde ele indicou e encontrou lá um indivíduo, realmente, com a arma lá na casa dele. E, realmente, a arma não tinha, possivelmente não tinha um registro. Ele estava embriagado e foi conduzido para a delegacia para os procedimentos legais. No momento, ele resistiu à prisão, se alterou no local ou colaborou com as autoridades? Não. Segundo a guarnição, que atendeu a socorrência, ele estava tranquilo, não reagiu. E, como não reagiu, foi conduzido devidamente até a delegacia, sem nenhum problema maior. Por que ele alterou em casa, sargento? Possivelmente, deve ter sido pelo motivo da bebida, uma discussão familiar. E, sabe como é o álcool, provoca esse tipo de alteração nas pessoas. E, infelizmente, esse cidadão se alterou e foi conduzido à delegacia para os procedimentos. A arma que estava com o homem em um revólver calibre 38 foi apreendido e encaminhado para procedimentos de justiça. Já o homem, após ser autuado em flagrante, pagou uma fiança e foi liberado para responder pelo crime em liberdade. Olha, gente, esse negócio de beber, ameaçar a mulher, ameaçar o filho, gente, tem futuro. O cara foi preso aí, perdeu, tinha uma arma, perdeu a arma, né? Não era nem para andar armado porque não tem nem a posse, nem a posse de arma. A arma foi apreendida, só a fiança aí foi quase um salário mínimo. E o problema que ele adquiriu agora é porque vai ter que responder essa bronca na justiça, né? Quando chegou lá na delegacia, a mulher ainda, né? A mulher sempre quer ajeitar e tudo, mas, infelizmente, gente, quando o caso já está nas mãos do delegado, não tem negócio de ajeitado. Tem que representar criminalmente, nesse caso aí, o homem vai responder na justiça.